Oi, turninha! A Tia Letícia chegou aqui para a nossa segunda atividade. Como nós já movimentamos o nosso corpinho na primeira aula dançando, vamos continuar nessa aula movimentando o corpinho também. Mas agora, nós vamos escutar o barulho que nós conseguimos fazer com o nosso corpo. Será que nós conseguimos fazer algum barulho? Hum, vamos tentar. Que barulho nós podemos fazer usando as nossas mãos? Batendo palmas. Bate palma com a Tia Letícia. Escutaram o barulho? Essa palma pode ficar mais alta. Escutem só. E essa palma pode ficar mais baixa. Escutem só. Viram só? E agora, o que só nós podemos fazer usando o nosso pé? Vamos escutar? Vamos bater o pé no chão. Escutem só. Os nossos pés fazem barulhos. Vamos de novo? Bem rapidinho. Fez barulho também. E qual o som que podemos fazer usando a nossa boca? Manda um beijo. Vamos escutar o barulho do beijo. Muito bem. Esse é o som do beijo. E que barulho nós podemos fazer usando a nossa barriga? Vamos bater na barriga para escutar? Isso mesmo. As nossas bochechas também fazem barulhos. Escutem só. Temos mais um barulho que podemos fazer com a boca. É o barulho do índio. Como ele faz? Muito bem. Viram só quantos barulhos nosso corpo consegue fazer? Façam aí em casa para vocês escutarem. Combinado? Um beijo. Tchau. Tchau.